sendo a sua companhia. E olha, corre o risco de desabar o prédio da Vinícola, que já foi uma das maiores de Santa Catarina. Juno César já está ao vivo com a gente. Ô Juno, é preocupante porque esse edifício é inclusive patrimônio histórico de uma cidade aí da região sul do estado, é isso? Bom dia pra você. Exatamente, Marco. Um ótimo dia a você. A todos que estão acompanhando o nosso SC Noir. Esse edifício, ele foi tombado, virou patrimônio histórico no ano de 2001, ali no município de Uruçanga. E é interessante a gente colocar aqui que Uruçanga é um município rico em história. Tem mais de 20 prédios ali que são tombados, inclusive, e protegidos. São edifícios históricos. O problema é que alguns deles, inclusive esse aí mesmo, onde era uma vinícola, e de fato essa vinícola fez história aqui no sul do estado. Inclusive ali nessa vinícola começou toda essa trajetória que Uruçanga, ela é muito conhecida pelo seu bom vinho, né? Começou também, passou pela história dessa vinícola. Por conta da situação atual, o caso foi parar até mesmo na justiça. Isso porque o Ministério Público conseguiu entrar na justiça, pediu uma liminar. O Ministério Público conseguiu uma liminar para que rapidamente esses prédios tombados aí, eles possam ser reformados e reparados para que eles continuem de pé no município de Uruçanga. Há uma preocupação muito grande por parte do Poder Público, por parte dos moradores, especialmente por conta daquelas pessoas que até mesmo vivem de turismo. O Uruçanga, ela é conhecida muito pelo seu vinho de uva guete, né? Que é um vinho único, que só tem mesmo aqui no sul do estado. Então tem essa preocupação grande em relação ao patrimônio que o município tem. E agora, claro que a gente continua acompanhando esse caso. O Ministério Público conseguiu eliminar. Agora, essa liminar obriga que tenhamos então essas obras de reforma nesse edifício, nesse patrimônio histórico, e a gente continua acompanhando para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Tem que ser reformado antes que de fato ele caia e vá para o chão, viu, Marta? Obrigada, Juno, pelas informações.